Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Já tem ofertas pra você entrar no clima do São João do Coração Mix Mateus. É pra economizar! São João chegou, chegou a época mais bonita do ano e a gente tem uma matéria muito especial pra exibir pra você. Nesta manhã de sexta-feira, São João de Campina Grande, na Paraíba, completa 45 anos e recebe voto de louvor. Pois é, no Senado, viu? É o São João de Campina Grande, completando 40 anos, um dos maiores festejos religiosos culturais do Brasil. O São João de Campina Grande celebra seus 40 anos, reunindo cerca de 1 milhão de pessoas na cidade. São 30 dias de festa que movimentam a economia e a cultura local. Neste ano em que as festas juninas passaram a ser reconhecidas por lei como manifestação da cultura nacional, o Senado homenageou o São João de Campina Grande com voto de louvor no último dia 17 de maio. A iniciativa foi do vice-presidente da Casa do Senado, o senador veneziano Vitaldo Rigo. Vamos acompanhar um pouquinho dessa festa que é linda, que é bonita, né? E que traz, acima de tudo, o reconhecimento e a valorização dessa cultura para o Nordeste. Dessa cultura do Nordeste, né? Acompanhe! A cidade fica colorida, alegre, musical e dançante. A mistura da religiosidade e das tradições rurais toma conta não só do Parque do Povo, local onde acontece o festival com os grandes shows, tendas de forró e apresentações de quadrilha, mas também das ruas e dos bares de Campina Grande. É tempo de reunir família, amigos e saborear todas aquelas delícias, principalmente as feitas de milho. E não é só por alguns dias. É o mês inteirinho de celebração a Santo Antônio, a São João Batista e a São Pedro. São 30 dias de festa e o resto do ano todo de espera. Os campinenses ficam ansiosos para a chegada de junho. São ensaios e mais ensaios para dançar quadrilha ou se apresentar com seus trios de forró. Também tem quem passe meses pensando no lucro que vai ter com a venda das comidas típicas durante as festas. Eu amo o São João, Campina Grande é o São João e é muito importante para todo mundo, principalmente para quem mora por aqui. Quem não é de Campina Grande também aproveita os festejos daqui. Neste ano, a expectativa da Secretaria Municipal de Cultura é de receber cerca de um milhão de visitantes em junho. Somos de Cuiabá, viemos a passeio para João Pessoa e aí não poderia deixar de conhecer Campina Grande também pela famosa festa São João. É animação, é harmonia, é festa, é principalmente o forró, a sanfona. Maravilhoso, tudo muito lindo, diferente, né? Nunca imaginei essa estrutura linda, maravilhosa. Estou adorando. É um espaço bem acolhedor, com muita cultura, valorizando muito o nosso Nordeste. Ela movimenta a economia da cidade em todas as suas perspectivas, trazendo, na verdade, uma projeção de grandiosidade econômica para a cidade e para o Estado. Então, o maior São João do Mundo, ele vai além de uma festa junina. Para a gente, o momento econômico mais importante do ano. Para você ter ideia, a expectativa de 2023, na edição dos 40 anos, é que o São João movimente mais de meio bilhão de reais ao longo dos 32 dias de evento. Nesse ano em que o São João de Campina Grande completa quatro décadas, as festas juninas passaram a ser reconhecidas por lei como manifestação da cultura nacional. Isso significa que o poder público deve protegê-las e contribuir para a sua perpetuação. O projeto de lei foi aprovado em março pelo Senado e sancionado no final de abril. Os senadores da Paraíba estiveram presentes no primeiro fim de semana de festa aqui. No último dia 17, o São João, aqui de Campina Grande, recebeu um voto de louvor do Senado pelos 40 anos do intitulado O Maior São João do Mundo. A iniciativa foi do vice-presidente da casa, senador veneziano Vital do Rego, que é daqui da cidade. É fundamental que essas tradições, que isso que faz parte da dança, no artesanato, na gastronomia, na religiosidade. Quando você fala sobre São João, você envolve todos esses elementos. E é muito forte, muito forte, junto ao povo do Nordeste. O reconhecimento aos 40 anos, que foi exatamente pelo plenário do Senado entendido e se permitiu, portanto, acolher o nosso voto de aplauso e de reconhecimento, é um gesto para com a cidade e é um gesto para com essa arte que se transformou o São João de Campina Grande. Campina Grande sempre surpreende e sempre se supera. O São João chega aos seus 40 anos com uma festa magnífica, com muita energia, harmonia, alta astral, todo mundo na rua, brincando, curtindo os shows, mas também é uma cidade que alia as tradições e a cultura do São João com uma atividade empreendedora, que gera emprego, gera renda, gera oportunidade para o comércio da cidade, os ambulantes, os hotéis. Devido à atuação do São João, são 30 dias de festa. Então, a parte do desenvolvimento econômico é fundamental, o comércio, ele aquece, de forma que você tem a ideia, quatro vezes mais do que o período natalino, do mês de dezembro, então é muito forte. A quantidade de turistas que vêm às cidades, a rede hoteleira, tudo isso, restaurantes, bares e, eu acho que, acima de tudo, congraçamento. A abertura do São João no Parque do Povo teve shows com importantes artistas locais da música, como Bilil de Campina, discípulo de Jackson do Pandeiro, que não deixa o forró Pé de Serra morrer. Chico César, Geraldo Azevedo e Juliette foram as grandes atrações nacionais que animaram a noite. A festa aqui vai até o dia 2 de julho e a entrada no Parque do Povo é gratuita em todos os dias.